Meu nome é Newton de Menezes Albuquerque, sou professor da Faculdade de Direito da UFC e membro do Instituto Latino-Americano de Direito da Democracia. Nós hoje estamos todos aqui, brasileiros, democratas, defensores dos direitos fundamentais, na luta contra os ataques terríveis que esse governo ilegítimo, golpista, trama contra o povo brasileiro. É importante que nós saibamos que o golpe que foi dado contra o presidente Dilma ainda continua em curso e continua se desenvolvendo nessas medidas antipopulares, nessas medidas antinacionais e antidemocráticas. É importante que todo o povo brasileiro perceba que somente nas ruas nós podemos derrotar esse golpe que hoje tomou conta das principais instituições brasileiras. Ele está no executivo, ele está no legislativo, ele está também no judiciário. Então as ruas são a única via de salvação do povo brasileiro e da defesa dos seus direitos.